Olá amigo reparador, eu sou o Ricardo Crespo, consultor de vendas das autopeças do grupo Randon, onde estão inseridas a Frasli, a Fremax e a Controio. Nesta videoaula iremos aprender um pouco mais sobre os cinco principais tipos de ruídos presentes no nosso dia a dia. Em uma pastilha de freio nós temos os componentes como o material de atrito, que é a parte mais importante, a placa metálica, que é quem faz a sustentação do material de atrito e dependendo da construção da pastilha e do tipo do sistema de freio em que ela é empregada, ela pode conter acessórios como por exemplo, alarme sonoro, molas de fixação da pastilha no cáliper, plaqueta anti ruído, a pastilha ainda pode conter em sua construção rasgos ou chanfros paralelos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto